Música Decorreu de 1 a 3 de abril a 8ª edição da Feira Anual de Nanterre, arredores de Paris, o ponto de encontro entre portugueses. Esta é uma iniciativa promovida pela ARCOP, Associação Recreativa e Cultural Local. Manuel Brito, Presidente, referiu que as principais novidades deste ano é o aumento no número de municípios a participarem nesta feira. As novidades nesta 8ª edição da Festa e Feira de Nanterre são sempre novidades positivas. São novidades positivas porque neste ano tivemos aqui 4 municípios a mais do que no ano anterior. E não só, e vê-se o resultado desta feira, porque cada vez estamos a ter mais gente. Já fizemos um apanhado sobre as pessoas que entraram nesta feira de Nanterre, este fim de semana aqui, e já bateu o recorde do ano passado, quer dizer que há sempre um compromisso de cada vez adançar mais, dar mais promoção aos nossos produtos e à nossa comunidade. A sessão de abertura teve lugar sexta-feira, 1 de abril, com a presença do Cónsul de Portugal em Paris, Luís Ferraz. Só posso dizer o melhor porque de facto é uma iniciativa de uma associação e que sozinha tem posto de pé este evento há 8 anos e tem tido de facto um grande sucesso, portanto está a crescer e tem tido a aceitação por parte das diferentes regiões do país que estão aqui presentes em força, portanto só posso louvar esta ação, que vive com os poucos apoios que tem, portanto isto é uma iniciativa, volto a insistir, de uma associação de portugueses aqui residentes em Nanterre. Outra das figuras públicas presentes nesta sessão inaugural, Paulo Pisco, deputado pelo Círculo da Europa e coordenador da Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, onde referiu a importância deste tipo de iniciativa e também não deixou passar em branco o atual Estado da Nação, além fronteiras. Estou a querer se tratar-me porque onde há portugueses que estão fora do país, eu procuro estar sempre a acompanhar as iniciativas em que eles participam e que eles desenvolvem. E esta aqui é uma iniciativa com um grande alcance, que demonstra uma grande capacidade de organização aqui da Aracop, porque o facto de conseguirem trazer aqui 18 municípios da região norte é algo de absolutamente extraordinário. E é muito importante porque permite aos portugueses que são destes municípios ou da região virem encontrar aqui todos estes produtos, que são produtos de altíssima qualidade e é uma forma de reencontrarem um pouco esta dimensão afetiva que os liga a Portugal. Como é que vocês, imigrantes, olham para a nossa situação em Portugal? Olha, eu olho para a situação em Portugal com muita preocupação. Esta situação era absolutamente evitável, é uma crise absolutamente desnecessária, tinham sido criadas todas as condições para que Portugal não tivesse de recorrer à ajuda externa, e eu espero que isso não venha a acontecer. Havia boas condições em termos nacionais e em termos europeus para que o problema das contas públicas e dos juros da dívida não tivesse de sofrer nenhum tipo de agravamento. Acontece que, de uma forma totalmente incompreensível, quando estavam criadas todas as condições para Portugal superar as suas dificuldades em termos dos juros da dívida, eis que os partidos da oposição se juntaram para criar uma crise política absolutamente irracional, que terá profundas consequências, como já estamos a ver, para a vida dos cidadãos portugueses, que terá profundas consequências também para a imagem e a credibilidade externa do nosso país e que tem também profundas consequências para a Europa. É que, provavelmente, esses líderes dos partidos políticos da oposição esqueceram que ao estarem a abrir uma crise política estavam também a criar sérias dificuldades e a criar uma situação de grande dificuldade e de receio relativamente aos nossos parceiros da zona euro. Porque todas as economias hoje, sobretudo na Europa, têm um elevadíssimo nível de interdependência e aquilo que acontece num país tem sempre repercussões nos outros países. Um dos municípios representados em Nanterre foi o de Ponta Barca, no Gerês. Vassal Abreu, o Presidente da Câmara, falou da feira como uma forma de promover a região e o que de melhor ela tem para dar. Para além disso, o objetivo principal é estar mais perto dos seus conterrâneos. Mais do que o reflexo que tem na nossa economia, dando a conhecer aqueles que são os nossos produtos endógenos, marcamos presença também por aquilo que a nossa presença, passa a redundância, representa estar aqui em contacto com os nossos imigrantes no local onde eles, enfim, exercem a sua atividade. E daí que, neste momento, 18 municípios, quase todos do norte do país em Nanterre, são a prova evidente de que nós nos sentimos bem e de que eles também querem que nós cá estejamos. E, por conseguinte, eu desde que sou o Presidente de Câmara, é a quinta vez que cá venho e venho com muito gosto aqui na Terra. Ao total, 17 municípios fizeram-se representar nesta iniciativa. O de Montalegre tem presença assídua já desde a segunda edição, como referiu o Fernando Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Montalegre. É um momento de convívio com os nossos imigrantes. É esse o objetivo da nossa vinda aqui. Nós vimos cá desde a segunda-feira que se faz aqui em Nanterre. A primeira vez ganhamos a obrigação de marcar presença sucessiva. E aqui estamos, como sempre, dar um alento também aos nossos imigrantes, ajudar a matar saudades, pôr o mês de agosto mais perto, mas também, digamos, reconhecer o contributo que os nossos imigrantes dão também para o desenvolvimento do país e da nossa região. Os nossos imigrantes têm muita importância no desenvolvimento local e nacional, até do ponto de vista das finanças públicas. Se as receitas dos imigrantes foram sempre importantes para o país, num momento de crise, são ainda mais. No espaço da feira podemos encontrar dois estandes de Montalegre, um de mel e outro da empresa Fumeiro de Barroso, que participa já desde o início. O que é que nós temos aqui no estado de Montalegre? Quem vem aqui, o que é que pode encontrar? Aqui no estado de Montalegre pode encontrar tudo, que é de fumados, carnes de Barroso, a intermeada, o presunto, as carnes e os enchidos. Exatamente. Um bocadinho mais, um bocadinho menos? Todos os anos um bocadinho mais. É bom sinal, não é? É bom sinal e muitas vezes não chega. Já temos produtos, neste momento é meio-dia, aqui a hora francesa, e já temos, a única coisa que temos é que está aqui à exposição. Os caras que estão lá fora estão vazios já. Foram três dias de intensa promoção do concelho, três dias onde milhares de visitantes puderam ver em loco o que de melhor existe em vários concelhos de Portugal. Sr. Rogério, o que é que traz para esta feira? Temos coisas doces e não só? Concretamente, nós estamos aqui com uma parceria com um produtor de produtos biológicos, que é a Bio Nordeste, e nós especificamente trazemos vinhos, duvas biológicas, como pode ver aqui nos cartazes. É a primeira vez que estamos presentes nesta festa-salão de produtos portugueses, e é a primeira vez que, de facto, apresentamos produtos biológicos, que para as pessoas se irem habituando, produtos de alta qualidade, todos eles de alta qualidade, e têm a particularidade de não terem sido produzidos com química nenhuma, pesticidas, nem as vinhas, nem o vinho. Portanto, produtos biológicos não é só de vinho, temos também as compatas, não é? E temos aqui muitos produtos que não são vinhos, claro, compotas, azeites, inclusivamente queijo de azeite, queijo cheio de azeite, marmelada, azeitonas, compotas, pronto, toda uma série de produtos que cada vez mais se desenvolvem em Portugal. Temos uma variedade muito grande, temos queijo de cabra, queijo de ovelha, queijo de vaca e queijo de mistura. Portanto, aqui a dificuldade é mesmo escolher, porque são todos... O que nos motiva a vir de Portugal para a França a participar neste sertão? É muito gratificante encontrar aqui pessoas da nossa terra, de Vila Verde, e também trazer um mimo da terra deles, que eles ficam muito contentes, e quando regressam a Portugal de férias, vão-nos sempre visitar lá à fábrica e acabam sempre por consumir o nosso queijo, já conhecem. A cidade de Amarante também se faz representar aqui em Nanterre com os seus produtos típicos, que são? É o vinho verde, conhecido a nível mundial, o nosso fumeiro tradicional fumado a lenha, e os nossos doces, os nossos doces regionais, e os bordados também, este ano trouxemos. Bordados à mão, não é? Sim, bordados à mão. E a nível de preços, quanto é que custam os queijos, por exemplo? Os queijos estão relativamente baratos, estamos queijos desde 5 euros até 15 euros. E como é que estão as vendas? Estão boas. E o ano volta? Se Deus quiser, já cá estamos há 6 anos, portanto, vamos ver se subimos outra vez. Três dias também, onde a cidade foi atenuada, com muitos sorrisos e muitas recordações. É um ponto de encontro, independentemente de todos os produtos portugueses que encontramos aqui, acontece ser já um ritual, um ponto de encontro de várias regiões de Paris, aproveitamos para nos encontrarmos aqui. Em relação a compras, aproveita para comprar ou quando vem de férias já traz a coisa armazenada? Aproveita sempre para comprar qualquer coisa, mas eu, especialmente eu, estou ligado ao Montalegre e tudo que é fumeiros, todo ano tenho no meu estabelecimento os fumeiros de Montalegre. Uma coisa boa, acho que representar Portugal é uma coisa sempre bom e para a gente que somos imigrantes, pois com certeza é um prazer. É um ponto de encontro, diria eu, para matar saudades. Exatamente, sim, sim. A gente tem sempre saudades do nosso país e faz relembrar o que é a nossa terra, o que é a si mesmo. Então como é que está a ser esta festa aqui em Nanterra? Muito bonita, estou a gostar muito, muita gente, um convívio muito grande, tudo, está tudo muito bem. A opinião de alguns imigrantes radicados em França, no entanto, encontramos por lá também pessoas que viajaram de Portugal até Nanterra para confraternizar este espírito. Vivo em Amsterdã, trabalho lá e já há um ano atrás que eu tinha combinado com o João, o grande chefe João, em vir aqui este ano, proporcionou-se, eu como tal, aqui estou eu, nesta grande feira maravilhosa. E então, o que é que está a achar? Estou a achar, nomeadamente, gostei muito dos grupos de música popular, que havia aqui bombos, etc, que vi aquelas pessoas completamente que estão franceses e eles trabalham na Holanda, mas mantém a cultura portuguesa, parece que é um grupo português mesmo. A mim, gostei sempre, a primeira vez que vim aqui a feira Nanterra e gostei, o meu ano cá venho e gostei sempre desta feira. Qual é a parte que estás a gostar mais? A parte musical, a parte do artesanato, do mel, tudo, estou a gostar de tudo. Valeu a pena vir de propósito de Portugal aqui? Valeu a pena ser senhor, gostei muito. E para o nosso senhor, se quiser, vim outra vez. Ao total, cerca de 13 mil pessoas passaram por esta iniciativa, iniciativa que está em crescendo, tornando-se o local já um pouco pequeno para a sua organização. Como referiu o presidente da Associação Recreativa e Cultural dos Originários de Portugal, Manuel Brito. Isto cada vez tem um impacto maior e já não há espaço para entrar aqui mais dentro desta sala neste período. Até hoje mesmo, a segurança ali já não queria deixar entrar mais público para ver que já estávamos aqui no máximo do remédio sobre a segurança que temos que cumprir pelas regras da segurança. Aconteceu de 1 a 3 de abril mais uma edição a 8ª da Feira de Nanterre e durante estes 3 dias foram vários os grupos de animação que passaram pelo recinto. Assim aconteceu a 8ª edição da Feira de Nanterre, iniciativa que nasceu fruto de uma ideia das Associações de Imigrantes Portugueses na cidade de Nanterre, da ARCOP e à PAP Associação para a Promoção de Arte Portuguesa. Nesta localidade de Nanterre vivem cerca de 6 mil portugueses onde existe uma equipa de futebol, um grupo folclórico que representa as danças e cantares de ponta barca e uma escola de ensino português. Durante o ano são feitas festas, encontros e outras iniciativas. A próxima edição da Feira de Nanterre está de regresso sensivelmente daqui por um ano. Associação para a Promoção Associação para a Promoção Associação para a Promoção